Tem dentes, né Patrícia? Coisas impressionantes. É o correspondente Júlio Mosquera quem conta. Que tal imprimir uma bijuteria em casa? Um brinquedo pro filho? Uma maquete? O que antes era cena de filme de ficção, virou realidade. Todos os dias, essa loja de Nova York, a primeira do mundo, vende de 15 a 20 impressoras 3D. O preço? 4.400 reais. Ainda alto, mas com previsão de queda a curto prazo. Jennifer Howard, diretora da empresa, aposta na popularização do equipamento. Nos próximos cinco anos, você verá mudança. Qualquer empresa terá uma dessas. As escolas também terão e provavelmente qualquer um terá uma em casa. Por enquanto, a máquina só imprime em uma cor de cada vez. É preciso ter paciência. A pulseira levou 40 minutos pra ficar pronta. O filamento de plástico é aquecido pra formar, uma a uma, as camadas. Uma bobina custa o equivalente a 95 reais. Pode produzir 400 objetos pequenos. Um dos sucessos da loja é o retrato em 3D. Tiro três fotos para o molde, que é enviado à impressora. O resultado é impressionante. O retrato em 3D ficou idêntico. Mas quem quiser pode imprimir o retrato em casa. Já há aplicativos na internet que deixam tudo pronto. Tiram as fotos e aí é só colocar o programa dentro da impressora. A empresa oferece aplicativos para impressão de mais de 40 mil objetos. E novos programas são criados quase todos os dias para os mais diversos fins, como próteses para crianças da África do Sul que nasceram sem os dedos. A mão inteira com os cinco dedos sai por 155 dólares. Uma prótese semelhante custa 10 mil dólares nos Estados Unidos, disse Jennifer. A mesma tecnologia usada nas impressoras 3D está sendo testada por uma empresa em Boston para desenvolver uma caneta que transforma qualquer desenho em um objeto de plástico sem precisar de computador. A empresa lançou a ideia na internet e já arrecadou o equivalente a mais de 4 milhões e meio de reais para financiar o projeto. A febre da impressão em três dimensões aumenta a cada dia. Matthew construiu a própria impressora. Ganhou da mãe 1.200 reais para comprar as peças. E já começou a retribuir. Eu fiz esse daqui para minha mãe, para o aniversário dela. Mãe número 1, você tem que fazer sua mãe feliz, né? Brinca. A mãe orgulhosa é só elogios para o filho. Acho incrível como ele faz as ferramentas de que ele precisa. O futuro é agora. Matthew preparou um presente para nós também. Uma capa de celular com o nome da Globo. Se no último minuto você não tem um presente para uma pessoa, você cria e imprime. Ficou bonito. Alunos que fizeram a prova de redação do Enem receberam...